Fala, fala, fala pessoal do YouTube, beleza? Esse aqui é o Top 10 Jogos para o seu Smartphone Android de Janeiro Bom pessoal, nesse Top 10 eu vou fazer os Top 10 mesmo Mas são os mais leves Bom pessoal, em décimo lugar fica o Subway Surf Bom, o que eu posso falar desse jogo? Bom, como vocês podem ver aí a tela está de lado Mas não se incomodem não, tá? Eu vou jogar só um pouquinho mesmo Uns 20 segundos só para falar, comentar sobre o jogo Bom pessoal, esse jogo aqui é um jogo bem antigo E o objetivo mesmo desse jogo aqui é você fugir do policial Porque esse bonequinho estava pichando e tal O objetivo do jogo é você fugir do policial e conseguir a maior pontuação Bom pessoal, é isso Vamos para o 9 Em 9º lugar fica o jogo Genminer 2 Bom pessoal, esse jogo Ele é um jogo meio, não parecido com o Minecraft Mas ele tem algo a lembrar, entendeu? Por exemplo Deixa eu mostrar para vocês aqui Olha lá, gerando o mapa igualzinho Bom, ele é um fazendeiro E o objetivo dele é cavar até achar os principais itens Que são esses daqui Tem osso, tem esses negócios aqui que eu não conheço Bom pessoal, aí você tem que fazer o seguinte Vocês tem que fazer o seguinte Por exemplo Você cava aqui para onde você quiser Estou cavando aqui para o lado Cavar para baixo O objetivo é pegar aquelas peças Só que aí é meio difícil Porque fica tudo escuro do lado, como vocês podem ver Aí fica meio complicado Mas o jogo é muito bom É um jogo leve É pago, né? Custa uns R$7, mas vale a pena Ele tem a jogabilidade muito boa É bem viciante esse jogo aqui Bom, agora vamos para o oitavo game aí Bom, em oitavo Vou considerar o Jetpack Joyoid Ele é um jogo antigo também Da época do Subway Surf Ele é um jogo muito bom É antigo, mas ele é bom Ele é leve Assim, ele não necessita de grandes gráficos e tal Em um Galaxy Ace e em diante Aí você consegue instalar ele E jogar ele numa boa Bom, o objetivo desse jogo é você Conseguir o maior recorde A maior distância, né? E E durante o jogo você Ganha acessórios Você pega acessórios Pega veículos Aí você pega também Algumas moedas Que você pode comprar Algumas peças Roupas Para o seu personagem Bom, ele é um jogo muito bom Bom, pessoal Lembrando aí que O download de todos esses jogos Vão estar na descrição do vídeo Bom, o jogo é praticamente isso mesmo, gente Eu vou E agora para o sétimo Bom, o sétimo lugar fica o SkySafari Adventure Time É um novo jogo criado pelo Cartoon Network Bom, ele é É idêntico ao SkySafari Esquissafari Não sei como se pronuncia isso, não É igualzinho ao normal Só que esse é baseado no Na Hora de Aventura No desenho do Cartoon Network Bom, pessoal O objetivo desse jogo É você conseguir Escapar da Da avalanche Que está acontecendo aí Como vocês podem ver Aí você Durante o jogo Você encontra os personagens Do desenho Bom, pessoal O jogo é bem isso mesmo Vou passar agora para o Sexto lugar Em sexto lugar Fica o jogo Clash of Clans Em jogo novo também Criado há pouco tempo O objetivo desse jogo É você criar Criar o seu campo de batalha Invadir territórios Dominar territórios Vencer, né E defender o seu E aprimorando Tudo que você tem Todas as casas de equipamento Bom, vou mostrar um exemplo aqui para vocês Eu vou treinar Meus guerreiros aqui Bom, treinei todos Agora eu vou atacar Porcaria Lembrando que esse jogo Necessita de internet Para funcionar Bom, continuando aqui Vou treinar Beleza novamente Bom, treinei todos Agora vamos atacar Bom, aqui eu vou atacar Como vocês podem ver Eu estou dominando O território deles E assim você ganha moedas Você ganha várias coisas Que você pode usar Para melhorar Seu campo de batalha Ele está aparecendo Que eu vou perder E eu acho que vou perder Perdi Que apareceu vitória Mas eu acabei de perder Como vocês podem ter visto, né Mas pessoal Esse jogo é muito bom Ele é bom para passar o tempo Tem várias coisas Para você fazer nele É isso daí, pessoal Agora vamos para o Quinto game Que é o Hungry Shark É um jogo muito bom também Um jogo diferente, né Dos outros jogos aí Que eu tenha visto Mano, nesse jogo Você é um tubarão Aí você vive no oceano Claro Aí você tem que comer Para sobreviver Para sobreviver Aí comendo Aí você vai ganhando dinheiro Vai aumentando seu nível Aí você ganha alguns diamantes Aí você vai Você vai e compra Tubarão novo Tubarões maiores Com maior velocidade É assim que funciona o jogo Ele é bem isso mesmo Vou jogar um pouquinho aqui Para vocês verem Nesse jogo tem como Comer pessoas Comer tubarão mesmo Dependendo do tamanho do seu Vão carregando Vou botar no toque Aqui, pessoal Você come o space Ela é bem real assim A jogabilidade dele é muito boa Bem viciante É muito bom passar o tempo também Bem levinha aí Deve estar em torno de 50 MB Todos esses jogos Todos esses jogos Que eu Estou fazendo do top Eles devem ser Mais ou menos isso 50 MB Aqui, ó Porco espinha Eu não consigo comer Porque ele tem Espinha Agora eu consegui Ele devia estar Ficando Sem espinha Bom, pessoal O jogo é Bem isso mesmo Agora vamos para o Quarto lugar Quarto lugar Fica o Ih, eu não sei Para onde está isso não Acho que é Noite Fluffles Não sei Mas enfim Esse jogo é muito bom É parecido com Um roller coaster Para quem já ouviu falar Ele é bem Bem legal Bem viciante também Bem engraçado E tal Bom, nele você controla A velocidade E controla também Quando ele vai fazer curva Curva não, né Você freia E ele vira para um lado Você acelera E ele vira para o outro Bom, tem diversos personagens Que vocês podem Estar botando aí No carrinho Isso depende Do nível de vocês Por exemplo Deixa eu ver aqui Com qual eu estou Bom, eu tenho essas duas opções Eu tenho que pagar Duas moedas Para jogar com gato Vou botar o rato mesmo Que é de graça Vou botar o gato mesmo Então rato e gato Vou ter dois cada Aí você arrasta o dedo Para a direita Aí ele acelera Arrasta para a esquerda E ele para Ah, complicou Já perdi alguém ali Pelo visto Já perdi o primeiro Bom, pessoal O jogo é bem isso mesmo Vocês viram que É bem divertido Bem legal Bom, e agora Vamos para o Terceiro lugar Que eu botei como Aí as minhocas Aí as minhocas Toma dinamite Do meu lado Mas ele ficou do meu lado também Se deu mal Bom, eu perdi Ah, eu vou morrer Morri Ele quase morreu também Ficou com três vidas Bom, agora é minha vez Vou ver se eu Destruo ele de uma vez Aqui E acertei o outro Eu vou matar ele Matei Ah, matei Quer ver que eu matei? Sobrou um De vida Tem noção Um de vida Bom, pessoal Vou parar por aqui O jogo é bem isso mesmo Vocês viram que é Interessante também Divertido Peraí Deixa eu ver se mata mais um aqui Matei Ela caiu na água Bom, pessoal O jogo é bem isso Agora vamos para o Segundo lugar Em segundo lugar Fica o jogo Minecraft Pocket Edition Pela grande popularidade Do jogo Pelo jogo ser bem conhecido Eu botei ele Como segundo lugar Bom, nesse jogo aqui Como acho que todo mundo sabe Tem o modo criativo Que você cria Sua casa Cria tudo que você quer E tem o modo Que você Joga matando zumbis Sobrevivendo Matando porcos Conseguindo comida Criando tudo Tudo que você quer Bom, vou mostrar um negocinho Que eu fiz na nova versão Aqui Como não tem muito Do que fala desse jogo Porque Ele é bem isso mesmo Você pode criar o que quiser Aqui Eu vou mostrar Mais ou menos A montanha russa Que eu fiz Bom, não sou muito fã Desse jogo não Mas pela publicidade Que ele tem aí Ele está aí Em segundo lugar Pronto pessoal Eu vou parar por aqui E aí vamos para o primeiro lugar Em primeiro lugar Ficou o jogo Plantas vs. zumbis Dois Bom O Plantas vs. zumbis Um Ficou pago Na playstore Eu acho que melhora o 2 Porque o 2 é gratuito E tem Muita variedade De plantas Que você pode usar Bom, nesse jogo é o seguinte Você comanda um grupo De plantas Que Eu vou continuar aqui Você comanda um grupo De plantas Que é só para matar Os zumbis Que não pode deixar Ultrapassar Para chegar na casa É Espera aí Que eu estou bem enrolado Ai meu Deus Aí, está vendo O zumbi aqui Chegando perto Aí você não pode Deixar ele ultrapassar Senão você perde Bom, pessoal O jogo é bem isso também Ele tem grande variedade De zumbis Também diferentes Aí Você pode estar vendo E é isso, pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado Curtam o meu vídeo Se inscrevam no meu canal Compartilhem o vídeo Se possível No Twitter Facebook E é isso daí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado por assistirem Valeu